Fala aí galera, Loucos por Draial, a graça e a paz de Cristo, queridos. Eu tô aqui na Comunidade Evangélica da Fé, a igreja da qual eu faço parte, né, também sou membro aqui da igreja. E eu quero mostrar aqui alguns detalhes pra vocês, pessoal. Ali, pessoal, olha só, tem uma coluna ali, tá, e uma coluna ali. E aqui ficava um buraco, cara, verdadeiramente um buraco, ficava ali um vazio, que não tinha como colocar cadeira ali. Então, qual foi a ideia que nós tivemos? Criamos esses nichos, né, e nesses nichos nós podemos colocar ali essas plantinhas, alguma coisa ali pra decoração, né. Aqui, pessoal, é debaixo de uma escada que vai pra casa lá de cima, do vizinho lá de cima. Então, aqui nós fechamos, ó, Draial, e fizemos aqui a cabine de som, tá. Aqui é o nosso altar, pessoal, ó. Graças ao Draial, nós conseguimos fazer aqui, ó, uma decoração linda aqui nesse altar, ó. Eu gosto muito, mas muito, dessa decoração aqui, porque foi Deus que me deu essa inteligência pra criar essa decoração. E ainda criamos sancas abertas aqui na igreja, pessoal. Então, tudo isso graças ao gesso acartonado, tá. Outra coisa bem legal, pessoal, que eu queria mostrar aqui pra vocês, são esses bits aqui, ó, sabe, esses detalhes aqui. Isso aqui é Draial também, pessoal, tudo aqui é Draial. Então, é... Tudo isso graças ao bom Deus que nos deu a inteligência pra poder fazer essas decorações, criar... Porque aqui não teve arquiteto, eu que tive que criar o projeto, a decoração. Então, ficou bem legal. E me diz aí, deixa aí no comentário se você achou legal também, ou se você não achou legal também, deixa aí também um comentário. Um abraço. Loucos por Draial e loucos por Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.